Na madrugada de 8 de março de 2021, Henry Borel entraria para uma triste estatística. São dados da Unicef, são 32 crianças assassinadas por dia no nosso país, são dados até defasados, é um genocídio todo dia. São 32 Henry assassinados por dia no Brasil. Desde que o sorriso de Henry se apagou aos 4 anos de idade, todos nos perguntamos, o que aconteceu dentro do apartamento de Jair e Munique para o garoto ter uma morte tão súbita? Parece que já fui premeditado, Beto. 10h30 da noite, ela me manda outra mensagem, fala, o Henry dormiu. Talvez esse dia o Henry dormiu, seja o Henry morreu. Com o desenrolar do caso, novas e surpreendentes informações chegavam. Henry tinha 23 lesões no corpo. Lesões que podem ter sido feitas pelo padrasto e pela própria mãe. Com possibilidade da mãe de ter tampado as vias aéreas do Henry, tá? E isso pra mim é claro, porque quando ela me liga, eu tô de madrugada, ela fala, o Henry tá com dificuldade de respirar. Será que ela não tampou a respiração do próprio filho? Um ano depois do crime, Munique está solta, Jairo preso e o pai de Henry, Leniel Borel, encabeça o pedido de justiça pela morte do filho. Eu, eu, eu queria com o pai, queria saber a verdade, o que aconteceu com o meu filho? Na batalha jurídica entre promotores e advogados de defesa, Leniel já conseguiu transformar seu luto em um bem maior. Aprovou a lei Henry Borel, que traz mais firmeza na defesa de crianças contra maus tratos, além de inaugurar um centro de assistência a menores de até 14 anos, para ajudar a impedir que novos Henrys também encerrem suas vidas tão cedo. Mas a saudade do filho só aumenta. Assista agora a essa forte, reveladora, contundente e emocionante conversa, dividida em duas partes, que tive com Leniel Borel, de quem Henry teve a sorte de ser filho. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Especial Leniel Borel, parte 1. Mas vamos fazer a entrevista inteira, você vai me contar da lei. Vamos, vamos, vamos lá, vamos fluir. Primeiro, obrigado aí, tá, pô, pela disponibilidade. Eu lembro que você me procurou lá no passado, a gente estava, tudo é fase, tudo é momento, entendeu? Eu estava num momento difícil, acho que você gravou na época para os advogados do Jairo, de Munique, não é? Foi isso. Eu só do Jairo, os advogados da Munique não querem falar. Tá, não, está muito bom para ir para o advogado da Munique, entendeu? Eles não vão falar, né? Eu gravei com o promotor, com o Fábio, o doutor Fábio, e gravei com o advogado do Jairo. Eu fui, inclusive, eu estava lá no dia do interrogatório do legista, eu estava lá no julgamento. Inclusive, eu falei, acho que com a sua mãe, com a sua tia, eu te vi lá embaixo, mas daí eu fiquei meio sem graça de chegar e conversar com você ali. O caso do meu filho, Beto, ele revela muita coisa, entende? Por exemplo, as mazelas do nosso sistema, entendeu? Não revela só a Munique e Jairo, entende? Então, assim, por exemplo, o caso do meu filho, até agora a gente não conseguia. Os celulares lá estão apreendidos. Dos celulares do Jairo, cinco celulares foram apreendidos com ele, só que só dois foram periciados, entre aspas, entendeu? Por exemplo, teve um apagamento em massa no celular do Jairo, de 8 a 12. Meu filho faleceu dia 8, 12. Esse cara falou muita coisa e não foi recuperado, entendeu? Por quê? Porque cai o governo atual do Rio. Entende? O governo atual, Cláudio Castro e tal, é amigasso do Jairo. Inclusive, ele conversa com o Jairo, entende? Cara, Beto, eu não tenho medo de nada, entendeu? Eu não tenho medo de Coronel Jairo, de Jairo, de Cláudio Castro, de ninguém, entende? Na verdade, o pior que tinha que acontecer, já aconteceu. O que vinha agora para mim é lucro, entende? Assim como vai anoitecer hoje, assim como vai anoitecer, eu vou encontrar meu filho de novo mesmo, entendeu? Então, isso para mim é certo, entende? O que eu estou fazendo hoje é que vai me levar a encontrar meu filho de novo. Não é o que eu fiz lá no passado, que eu leio em Heldo. Por isso que eu tenho que ser a pessoa mais correta do mundo, agir corretamente. Eu não busco vingança, eu busco justiça, entendeu? O nosso Deus é um Deus de justiça. Fala que bem-aventurados que clamam, tem sede de justiça, eu tenho sede de justiça, entendeu? Eu não quero saber se vai pegar 5, 10, 15, 20, 50 anos, Monique Jairo, pena de morte, ocasião perpétua. Eu quero que isso seja justo, entende? Eu sempre faço essa pergunta no final, mas já que você já tocou nisso, eu vou puxar ela para agora. Quando você encontrar o Henrique, o que você vai fazer? Ô, Beato, eu daria tudo, cara. Tudo, tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei. 38 anos de vida por mais um abraço. Um abraço do Henrique. Olha, Olivia. Vai gostando, vai gostar. Manda um beijão. Vem cá. Vem cá. Cadê? Eu vou dar um abraço muito forte no meu filho, cara, que o abraço dele era muito bom, entendeu? E eu vou falar, meu filho, papai te ama. E eu tenho certeza que meu filho sabe disso, entende? Porque no sábado, quando eu pego ele, eu falo, filho, quem é o amor da vida do papai? Aí ele fala, papai, sou eu. Então, assim, meu filho tinha super certeza disso. Eu li, inclusive, conversas de vocês, de você conversando com o Munique e tudo mais. Você era um pai bastante preocupado com... Muito. Muito, muito. Teve algumas coisas que marcam os quatro anos do Henrique. Quatro anos e dez meses. Eu vou pedir pra você me ensinar. É Henrique ou Henrique? Depende do país que você esteja, né? É isso aí. Você chama como? Então, o país que me chamou... A gente sempre chamou de Henrique, né? Todo mundo no Brasil. Se fosse que eu fosse pra na França, seria Henri. Henri, é. Henri, e assim vai, mas eu chamava de Henrique. E ele sabia, pronunciava dessa forma também, né? Eu sou o Henri e é incrível. Meu filho é uma criança de quatro anos. Parecia que tinha oito, bem avançado pra época dele. É bem avançado pela idade. E hoje a gente vê que era uma criança de quatro anos gigante, né? O Henri, ele bancou mais a mãe dele do que a mãe dele bancou ele, né? O Henri, ele protegeu mais a mãe do que a mãe protegeu ele, né? Você vê que é uma das coisas que são épicas, que ele liga, né? Pede pra babá ligar pra mãe. E ele fala, mamãe, eu te atrapalho, né? Por trás tinha uma agressor, por trás tinha uma pessoa tentando fazer a cabeça de uma criança, né? Uma agressão psicológica, né? No meu filho. E mesmo assim ele fala, pergunta se ela atrapalha ele, porque imagina o que ele pensou ali. Se ela atrapalha a minha mãe, eu vou tomar uma ação, entende? Então assim, é uma criança de quatro anos que protegeu mais a mãe, que segurou com volta muita coisa pra que a mãe não fosse penalizada, pra que a mãe não fosse exposta, entendeu? Então assim, e a mãe, ao contrário, que deveria protegê-lo, né? Hoje eu não chamo mais de mãe, mas de editora, que deveria protegê-lo, que tinha obrigação legal por lei de protegê-lo, não o fez. Pra você foi surpreendente tudo o que aconteceu? Ou a Munique, ou quando ela apareceu, quando a Munique se revelou, você já sabia que ela era assim? Cara, tem um ditado, né? Que pra mim hoje faz muito sentido, tem muito significado, que é que você só conhece a pessoa depois que você se separa. Não sei se você é separado, você já teve uma relação e... Não, eu só quero dizer nada, mas já me separei uma vez, eu não concordo com o que você vai falar. Cara, então foram 10 anos com o Munique, 8 anos efetivamente casado, né? Fora o namoro. E a Munique manipuladora, que hoje o Brasil inteiro conhece, que tentou manipular o promotor, tentou manipular a juíza, tentou manipular o Jair, já me manipulava. E isso vem de berço, né? Essa manipulação, o pai dela era altamente manipulado pela mãe, ela via isso, né? Essa manipulação dentro da própria casa, e ela aprendeu, né? Ela foi pós-graduada dentro da própria casa em manipulação de pessoas. E eu fui muito manipulado, mas, assim, eu sou muito família, né? Por base religiosa, por base familiar, pela educação dos meus pais. Por mais que meus pais sejam separados, eu sou filho de pais separados desde os 4 anos, mas eu tive uma educação familiar da família, né? De não errar novamente. Como meus pais erraram e se separaram, eu não casei para me separar, né? Eu casei para perpetuar, para que meu filho cresça naquele ambiente, para que não tivesse brigas, para que a gente não tivesse, fosse harmonioso de forma a construir uma família e um lar. Casei já um pouco tarde, tive filho, eu já tive o Henri, e eu já estava com 33 anos, né? Na época, 31 anos, 31 para 32 anos, na verdade. E, assim, eu já me sentia velho, né? Por isso, até porque eu queria até ter, pelo menos, um casal, né? E mais filhos. Então, quando eu vejo, assim, Monique, né? Aquela pessoa que você estava, né? No ambiente familiar, eu casei com ela pela referência que tinha, os pais já tinham 30 anos de casado, quase. A Monique era professora, né? A mãe professora. Eu falei assim, pelo menos, eu sei o seguinte, meu filho educado vai ser, vai ter uma educação, porque são, é filho de professores, né? Neto de professor. Então, assim, teve um processo de verificação para a gente ir até para nível de futuro. E ali, vivemos aquele ambiente ali de 10 anos de relacionamento e tivemos brigas, tivemos muitas coisas, mas é coisa de casal, né? Mas, ainda assim, você bota uma balança, a vida é uma balança, né? Você vai sempre, não, qual o lado que está pesando? E nessa balança da vida, eu falava assim, não, é muito melhor eu continuar casado. Depois veio o Henri, e aí tinha um ser vivo, uma criança maravilhosa, que eu precisava me dedicar a trabalhar muito mais. O Henri nasceu no momento, eu trabalho no petróleo, desde 2007. e aí a gente pega a crise do petróleo, a Operação Lava Jato no Brasil, tudo isso eu participei efetivos, trabalhando em empresas que estavam envolvidas nisso e com o risco de perder emprego. E como eu perdi? Eu perdi o emprego em 2015, depois eu perdi o emprego novamente em 2017. Nesse intervalo, eu experimentei o desemprego duas vezes, só que eu era muito pai provedor, né? Assim, eu não ia deixar meu filho sem plano de saúde, a minha esposa sem plano de saúde, a minha família sem sustento, tudo isso, né? Passava na minha cabeça que eu tinha que fazer alguma coisa. E você imagina, ou você está pensando em prover, você está pensando em ganhar dinheiro, você está pensando em trabalhar, né? Você tem toda aquela situação envolvida que você precisa levantar cedo, você precisa acordar, você precisa trabalhar para que o dinheiro entre, né? E em contrapartida, está passando um elefante na tua casa, está passando um monte de coisas. E assim, eu fui fazer psicólogo pela primeira vez na minha vida, depois que meu filho faleceu, acompanhamento psicológico, psiquiátrico, mas assim, talvez eu já precisasse há 10 anos, entende? Com tanta coisa, com tanta coisa acontecendo, rotina, é família, é trabalho, é desemprego, é as pressões de que eu vivi por estar trabalhando nesse cenário do desemprego, de crise do petróleo. Enfim, eu trabalho até hoje por uma empresa, uma operadora de petróleo, uma empresa de perfuração, né? Na verdade, eu trabalho para uma das maiores empresas de engenharia do país, mas não é fácil, né? Você acordar e dormir, você pode estar desempregado no dia seguinte, né? Então, assim, nesse sentido, eu só conheci realmente o lado pior da Munique, depois da separação, né? Até o nosso processo de separação, ele foi consensual, tudo que ela pediu, eu dei, era um percentual muito bom do meu salário, mais metade do salário da babá, mais o plano de saúde, do Henrique, era comigo. Fora isso, ainda deixava um cartão alimentação, né? Com ela. Depois de separação? separado. Inclusive, a Netflix era a sua? Sim, sim, a Netflix, o celular, era eu que pagava. Eu vi no processo, quando eles falam que estavam vendo Netflix, a gente vai entrar lá, e a própria Netflix manda que não tinha ninguém assistindo nada no horário, naquele momento que eles dizem, eu me surpreendi, porque o e-mail que está lá é seu, a conta é sua. Ô, Beto, eu vou falar um negócio, eu vou revelar algo para o teu programa, nesse momento, nesse canal, que é... nunca tinha falado, mas está aqui, eu tenho provas disso, e estamos falando num programa policial, e eu acho que o teu público, o nosso público, as pessoas que ouvem pessoas do bem, precisam saber. Eu deixei um cartão de alimentação, fora o que estava lá no processo de separação consensual, legal, reassinado, eu tenho um cartão de alimentação muito bom, quase mil reais, que a minha empresa me dá por mês, isso não entrou no processo de separação, e eu deixei com o Monique, porque eu sabia o seguinte, desse valor, dessa quantia muito boa da separação, se ela gastar tudo, pelo menos o Henrique não vai passar fome, porque tem um cartão de alimentação que ela não pode gastar em nenhum outro lugar, ela tem que comprar comida, tá? Beleza, deixei, isso não entrou, isso era um a mais, não ficava cobrando, tudo bem, o Monique foi presa, ok? O Monique foi presa dia 8 de abril, eu dormi em 21. 8 de março, foi presa dia 8 de abril, ele morre de... 8 de abril de 21. Eu não funcionava, eu fiquei três meses praticamente sem conseguir trabalhar, eu não funcionava, acompanhamento psicológico, psiquiátrico, a vida, eu não conseguia ver mais uma semana de vida, depois eu não conseguia ver mais um mês de vida, depois eu não conseguia ver mais um ano de vida, sobre setoração, quando o Henrique faleceu, eu fui tomar banho três dias depois, tá? E assim, cara, um monte de coisa aconteceram, e eu tava ali muito dedicado pra que eu soubesse a verdade, buscando a verdade, querendo ajudar a polícia, querendo ajudar na fase do inquérito policial, falando com meus advogados todo dia, falando com a imprensa, e muitas vezes não querendo falar com ninguém, me isolar, trancar, ficar no quarto, e assim, mas eu sabia que eu tinha que levantar, acordar, falar o que eu vivi, o que eu sabia, o que eu poderia ajudar, bom, e aí, mais ou menos três meses após, acho que foi da prisão da Monique, eu lembrei, eu lembrei, que o plano de saúde do Henrique eu ainda tava pagando, e que tinha esse cartão de alimentação, e aí eu ligo pra minha empresa e falo assim, poxa, vamos cancelar o plano de saúde do Henrique, porque, poxa, meu filho não volta mais, né, e eu tava pagando, isso era descontado, folha salarial no meu salário, e eu falei assim, ó, mais uma coisa, o cartão de alimentação que eu deixei pro Henrique, ficou com o Monique, então, por favor, cancela esse cartão de alimentação e preve um cartão de alimentação novo, tudo bem, não sabia, nem lembra, nunca soube o número do cartão de alimentação, era mil reais por, quase mil reais por mês, e aí, Beto, por a minha surpresa, o cartão de alimentação veio, a segunda vinha, eu pego um extrato de cartão de alimentação, e o cartão de alimentação ainda foi usado até junho de 2021, Monique presa, lá é na região de Bangu, então, acho que isso revela um pouco do que aquela família, né, a mãe estava usando o cartão de alimentação da Monique, entendeu, mãe dela, da Monique, e assim, um dinheiro que não é dela, um dinheiro que não era devido, um dinheiro que era meu, que eu deixei pro meu filho, entende, então assim, tô fazendo uma revelação que nunca fizemos, entendeu, é em primeira mão, mas eu preciso falar mais alguma coisa do que que é essa família, você acha que é justo, Monique presa, meu filho já não, mas aqui eu deixei o cartão de alimentação, ainda estarem gastando o dinheiro que é meu, né, o dinheiro que era da minha alimentação que eu deixei pro meu filho, pra benefício daquela família que participou, que sabia das agressões, que tem a parcela de participação na morte do meu filho? Eu quero voltar pra Monique manipuladora, mas agora eu quero saber da família dela já, a família dela sabia que o Henrique tinha, sofria maus tratos? Sim, sim, a avó, né, ela tentou se esquivar, a Rosângela, mas ela, em juízo, ela foi desmascarada, ela mente em sede policial, né, do que não sabia, inclusive está nas gravações, está lá nas conversas que ela foi ponta firme, entendeu? Já ele comemora a ponta firme da avó que mentiu em sede policial, mas pra mim isso é épico, tá, na quarta-feira antes que meu filho faleceu, ele tinha um celularzinho que era meu, deixei com ele quando a gente separou, é justamente pra eu conseguir falar com o Henrique, antes de Monique ir morar com o Jair, eu conseguia falar com meu filho quase todo dia, depois ele comecei a não conseguir mais falar com meu filho e hoje vendo, a Monique falando que era o Henrique não queria falar, mas hoje vendo, ele estava sendo cerceado de falar comigo, entendeu? E eu, quando ele estava comigo, eu falei assim, filho, atende o papai, cara, atende o papai, papai quer falar contigo, mas nessa quarta-feira, o Henrique faleceu numa madrugada de domingo pra segunda-feira, ok? Mas na quarta-feira anterior, dessa semana, eu ligo pro Henrique, ele me atende, e aí meu filho faz uma cara de choro, e eu falei, filho, o que que tá acontecendo? Ele fala, papai, eu não quero mais voltar pra casa da mamãe, eu falei assim, tá bom filho, papai vai te buscar e tal, mas o que que aconteceu? Aí eu pergunto novamente, isso é incisivo, mas o que que aconteceu? Aí ele fala, papai, o tio me machucou. Aí eu falei, o que filho? Estava do lado dele, a avó, a Rosângela, e a Tainá, a babá. Eu falei, deixa eu falar com a vovó aí filho, aí Rosângela, a avó pega, falei, Rosana, a senhora tá vendo aí, que não é coisa da minha cabeça, porque o Henrique tava falando que o Henrique, aquelas reações dele, era coisa que depois que ele vinha comigo no final de semana, entendeu? Ainda chegou a alegar, e ela fala até numa rede de televisão que eu fazia alienação parental com o meu filho e não, nosso final de semana era o melhor, eu fazia com o meu pai sim, perguntar, filho, tá tudo bem? Como é que você tá? Acho que é um dever meu de pai, não, eu tava incitando, né? e aí ela, o Henrique fala, né, do lado da avó e da babá, e aí eu falo assim, se ela tá vendo que, numa coisa da minha cabeça, que o Henrique tá falando que o tio machucou, aí a Rosângela fala, Leninha, eu esqueci isso, o Henrique acabou de sair da psicóloga, ele tá aqui, tá com a Tainá do lado, tá do meu lado, inclusive, ele falou a mesma coisa, era psicóloga, mas o Henrique é muito inteligente, ele tá falando isso, porque ele não quer mais ficar lá na casa com a mãe e também ele não quer, ele quer ficar comigo ou com você, né, aqui, e aí essa é a reação dele, tentando convencer a gente, então a avó começou a desclassificar o meu filho, ela sabia das agressões, o Henrique falou, tá, inclusive a dona Rosângela, a Rosângela, a avó, ela foi, eu pedi pra ela algumas vezes, falei, Rosângela, eu não posso, o Henrique pediu pra eu dormir lá com o Monique Jai, naquela casa, eu falei, filho, eu não posso, papai não pode, não tem lógica, eu falei pra avó, falei, Rosângela, vai lá, por favor, e dorme lá, e vê o que que tá acontecendo, e ela falava que não tava acontecendo nada, o avô, o Fernando, mesmo debilitado, de problema de saúde, passou uma semana lá, entendeu, e ele falou assim, não, não tá acontecendo nada, e todos, depois, tá nas mídias, tá na fala, eles sabiam, das agressões do Henrique, o avô também, o pai da Monique, sabia, dia 12 de fevereiro, o Henrique foi agredido dentro de casa, foi a cena que tá aí, as imagens, o Henrique sai mancando, né, o Jairo tranca ele dentro de um quarto, e aí, me desculpa, que um adulto entra com uma criança, liga a TV no último volume, e sai com uma criança, e entra no quarto com uma criança de cueca, entendeu, isso, com relação a isso, a pergunta que eu fiz pra todo mundo, cara, e meu filho sai mancando, meu filho sai mancando, e a mãe recebe essas imagens, não faz nada, passa horas, lá no salão que ela tava, entende, e aí, em vez de levar o Henrique, tomar uma ação, e tirar ele daquele cenário, mesmo que, vamos lá, horas depois, né, não, ela, no dia seguinte, no dia 13, ela leva o Henrique pra Bangu, leva ele no hospital, porque eu pedi que levasse no hospital, que ela fala pra mim, que o Henrique caiu da cama, ela não fala que tava no quarto com o Henrique, ela vai pro hospital e fala que ele caiu da cama, né, fala que caiu da cama, tá nas mídias, tá nas minhas alegações finais, pode olhar, ela fala que o Henrique caiu da cama, então não tem fraude processual, ela é uma mentirosa, entendeu, ela tirou qualquer condição do filho dela, ser, tá vivo, o Henrique era pra tá vivo aqui agora, entendeu, só que a mãe tirou qualquer possibilidade de vida do filho dela. Lenê, uma pergunta, assim, eu digo que pai e mãe não é obrigado a amar filhos, mas ele não pode fazer mal para os filhos, no caso da Monique, ela teria ficado com o Henrique só por causa do dinheiro que você pagava pra ela? Afirmativo, 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 isso é, acho que é mais claro do que, do que tudo no processo, porque a ganância da Monique, a Monique tá, ela tá, ela foi aditada a denúncia pela ganância da Monique, entendeu, ela ficou com o Jário, o processo, pra ganância dela, ela vendeu o filho dela por ganância, e ela não, ela nunca iria me entregar, eu sei que teve algumas pessoas, tem algumas pessoas que não conhecem o processo, que o achismo, né, de algumas mães, até por aí, que mães boas, que acham que, não, a Monique não pode ter feito isso, mas não, ela fez, e, e ela fez mais, ela, pela ganância dela, eu pedi pra ter a guarda do Henrique, quando a gente separou, no dia que separou, eu falei, deixa o Henrique comigo, e não, porque, às vezes, o que é, financeiramente, era uma boa pensão, tá, e outra, a gente vendo hoje o Jairo, né, aquele psicopata brasileiro, que a gente revelou, pro Brasil inteiro, com agressão a outras crianças, que está provado, fora as que não apareceram, que a gente sabe também, que a polícia não foi a fundo, mas que tem outros casos também, que ele agrediu, é, esse psicopata chamado Jairo, ele só foi morar com a Monique, por causa do Henrique, esse era o modo dos operantes do Jairo, entendeu, o Jairo só foi morar com a Monique, pelo Henrique, se ela fala assim, eu não vou levar o Henrique, ele nem iria ter ido morar com ela, seria um namorido, um namoro de tempo, de tempo, só que ele escolheu, ele escolhia as mulheres, com perfil de separadas, ou com problemas financeiros, é, com crianças entre 3 a 5 anos, ele tinha um processo de escolha, entendeu, e aí, hoje o Jairo, solto, ele vai fazer a mesma coisa, ele não está, ele não é tratável, entendeu, ele, isso é, é inerente, né, pela, pela psicopatia daquele ser, né, é, então assim, essa pessoa chamada do Jairo, essa figura, só colocou, só foi morar, naquele apartamento, não pelo Henrique, pela Monique, mas pelo Henrique, você vê hoje ainda, e você vê hoje, a mãe sabe disso, a Monique sabe disso, tá, ela separou a defesa disso, mas ela não fala, ela não, mesmo assim, ela não acusa o Jairo, ela não coloca o Jairo na cena do crime, na verdade, de uma forma muito dissimulada, perguntada até em juízo, o que que ela acha do que aconteceu naquela noite, ela fala que só três pessoas podem falar, Deus, Henrique e Jairo, né, quer dizer, ela não sabe de nada, que mãe é essa, que sabe que o filho foi assassinado, não tá nem aí, ela tá aqui do meu lado, aqui agora, ela tá aqui do meu lado, falando assim, não, eu quero saber o que que aconteceu com o meu filho, meu filho foi morto, eu quero saber, então, o pós-assassinato do meu filho, fala muito mais do que o antes, tá, porque, isso mostra, com a grande possibilidade até, da participação da Monique no ato, é difícil eu, como pai, como ser humano, pensar dessa forma, né, porque eu tenho mãe, então, a gente, pessoas do bem, que tem mãe, que sabe o que a nossa mãe fez pra nos criar, né, pra você tá aí, pra sua formação, pô, quantas, quantas noites sem dormir, quantas noites, pô, se tem febre, cara, se tem febre, a gente já, já corre, é, pra emergência, já, a gente já fica triste, a gente já fica mal, imagina se uma criança foi agredida, Beto, então, imagina teu filho foi assassinado, cara, você não iria querer saber o que aconteceu? Então, isso cada vez mais mostra pra gente quem é a Monique, entendeu? E a possibilidade grande dela ter participado no ato da execução do EI junto com o Jairo. Você acha que ela viu tudo o que o Jairo fez? Viu, ou pode ter até segurado o Henrique, são 23 lesões, querido, inclusive segurando dedos nos braços, com unha no nariz. Então, todas, eu vi, eu li o seu, eu sei também o lado da defesa do EI, do Jairo, por isso que eu vou fazendo perguntas. Primeiro, eu concordo plenamente com você, a gente nunca pode julgar, julgar no sentido de entender a cabeça do outro, pensando com a nossa. Não. A Monique é mãe, se pensar como eu fui criado pela minha, eu vou falar, não, ela não fez nada, não pode, ela é ela, minha mãe é a mãe. Você é um cara bom, você não vai entender nunca a cabeça do psicopata, entende? Você tem que estar distante e olhar com a cabeça dela. No caso, o doutor Sami me falou, inclusive, ele me mostra ali, que as 23 lesões poderiam ter sido todas, quase todas, tirando o traumatismo crâniano, causadas na reanimação. Também li na sua denúncia, estão todas as médicas do hospital, elas explicam muito bem ali, que não... Sim, está muito bem fundamentado, no elevador, quando o Henrique está descendo, não dá para ver aquele machucado no nariz que ele tem. Então, mas é... Aí, vamos lá, desculpa, mas a imagem do elevador são imagens ruins, entendeu? Tem quatro, imagens ruins, não é 3D, não é 4K, enfim, é a imagem ruins, é a imagem do elevador. Quer ver como é que o Henrique estava com machucado no nariz? Você entra na minha rede social agora, entendeu? Agora, no meu Instagram, não sei se eu posso falar Instagram, na minha rede social. Pode, deve, vou botar o seu Instagram. A minha rede social, meu Instagram, tem uma foto, desde o meu Instagram, ele foi criado, ele foi criado no dia que eu enterrei meu filho, eu não tinha rede social. Já estou... E a mesma foto que está lá, está há um ano, há mais de um ano, um ano e cinco meses, desde o dia, quase um ano e seis meses, desde o dia que eu enterrei meu filho, está lá a foto, a mesma foto da capa, a mesma foto da capa, que sou eu, o Henrique, na cama. Eu não lembro. Tá, o seu Instagram vai aparecer. Amplia a foto e vê o nariz do Henrique. Essa foto aí. Você vai ver que tem um machucadinho, se não me engano, no lado esquerdo. Esse machucadinho, quando eu pego o Henrique no sábado, eu falo, filho, que machucadinho é esse no nariz? Já estava meio sanguinho pisado, tá? É, filho, que machucadinho é esse? Ele fala assim, papai, eu não sei. O que isso me mostra, Beto? Essa foto você tira num dia anterior à morte. No domingo, de manhã, horas antes do Henrique. Antes do Henrique falecer, horas antes. Então ele já estava... Não é um dia antes, não, é horas antes. E não dá para ver esse machucado no elevador? Não dá para ver o machucado no elevador, só que, esse machucado, quando eu chego no hospital, ele é muito maior, tá? ele está nos dois lados, como se fosse isso aqui, ó. Como se fosse de unha aqui. Até para avisar para as pessoas, eu não vou mostrar de maneira nenhuma. Eu tenho as fotos, eu vi o processo, mas eu não gosto de fotos. não, eu nunca vi, tá? Eu participo das alegações finais, doutor Ailton, é a Laudoa, doutor Ailton é o nosso perito, nós temos o doutor Ailton, doutor Fernando Esbar, doutor Ailton e doutor Fernando, cara, eu até me emociono, são caras fenomenais, entendeu? Diferente desse Samir, que o cara pega, na probabilidade, o Samir, ele pega de todas as probabilidades, do 90% de chance, ele não usa o 90% de chance, ele usa os 2% de chance que pode ter sido da reanimação. Pô, você vai pegar dos 2% de hipótese, mas ele não vai falar dos 95%, entendeu? Que pode ter sido, que foi no apartamento, que foi numa agressão. Então, é isso que é fácil, né? Eu chegar aqui, eu sou engenheiro, tá? Eu sou engenheiro, vou laudar, eu tenho creia, não, eu vou fazer um creque, eu vou fazer uma dissertação, vou fazer uma RT e vou pegar os 2% de probabilidade que é estapafúrdia, que tem literatura, tá? Letra miúda num livro de fulano de tal, mas eu vou esquecer os 98% de probabilidade maior, que é a maior probabilidade pra falar do que aconteceu. E foi isso que o Samir fez. E desculpe, mas ele pegou letra miúda de livros e citações pra falar da probabilidade que das 23 ele dissertou da menor probabilidade do que aconteceu, tá? E as 23 lesões, eu vi que inclusive tem uma foto todo bonitinho, o Henry, do lado da mãe na cama, quando você pergunta, acho que ele tinha acabado de subir, e ele não tem, e não dá pra ver nada no rosto dele ali, e nesse machucado também ele tá de lado, tal, ele tá todo... É, mas não pegou o lado que tava machucado, você tem? É, não tem lado. Mas aí eu tô te mostrando, tá? Tô te mostrando, mostrei pro meu perito, tá? Essa foto aí, o Henry, ele fez um vídeo também, tá? Ele tá no meu Instagram, tem o vídeo, que é o último vídeo que o Henry faz, cara, naquele domingo, depois que a gente sai da cama, eu achei lindo, ele pega e começa a cantar Mãezinha do Céu, é, ele aprendeu na escolinha que ele tava estudando, na, no Marista, eu também fiz escola católica, eu estudei pro Leste Santo Antônio, então eu aprendi a mesma musiquinha, e você vai ver que a mesma camisa, a minha camisa, né, Santa Mônica, é a mesma camisa que ele tá na cama, né, e a mesma machucadinha, tá? É, então assim, as imagens do elevador não mostram, mas tô te mostrando, entendeu? Horas antes ele tinha machucado, só que, no hospital, é se machucado, não é só aqui, ele é dos dois lados, tipo, vivo, como se fosse unha, aqui, como se fosse unha, tá? É isso. ele também tem machucado, inclusive as médicas, eu li no material que você me mandou da sua tese final, né, pra pedir a pronúncia, e as médicas, todas as pediatras são, tem lá as oitivas delas, tem os depoimentos, e elas falam, inclusive, que o entubamento poderia ter quebrado um dente ou machucado a língua, mas não o externo. Eu sou testemunha de acusação, eu estive ao lado das médicas novamente, foi a outra vez que eu estive ao lado no dia do juízo, da nossa, que a gente vai falar em juízo, e eu, com as médicas, eu pergunto, doutoras, cara, eu sou leigo, já tinha perguntado, eu tenho vários amigos médicos, entendeu? Mas, a mesma coisa, não poderia que naquelas lesões seja da mágica, até porque a máscara é de borracha, ela é feita para não machucar, mas eu falo para as médicas que entubaram, doutora Viviane, doutoras, vocês acham que pode ter sido aquilo no nariz, elas falam, não, Leniel, não pode ter sido, entendeu? Então, me desculpa, mas aquelas lesões foram feitas naquele apartamento, com possibilidade da mãe, que foi a sua pergunta inicial, de ter tampado as vias aéreas do Henrique, e isso, para mim, é claro, porque quando ela me liga, eu estou de madrugada, e ela fala, o Henrique está com dificuldade de respirar. Será que ela não tampou a respiração do próprio filho? ela te liga depois de já estar no hospital ou indo para o hospital? 20 minutos depois de já estar dentro do hospital. Você chegou a ver o seu filho sendo reanimado? Sim, eu chego no hospital, ela me liga por volta de 4h20 da manhã, pelo prontuário médico do hospital é 3h50, que eles dão entrada, então 30 minutos depois, as imagens do elevador falam 3h50 também, então existe esse conflito, mas vou pelo hospital, imagino que a pessoa chegou lá, o elevador fala tarde, não fala? O elevador não fala 4h da manhã? Não, 3h50, 3h50, 3h50. Mas vamos para o hospital, vamos pensar ali, o elevador confuso e tal, mas vamos pensar, tinha uma pessoa ali, pegou, 3h50, o horário, olhou o relógio, 3h50, ela me liga meia hora depois, ela me liga do celular dela, e aí eu já estava saindo, estava indo trabalhar, estava indo para Macaé, minha base é em Macaé, e ela me fala, são essas palavras de Monique Liniel, você está onde? Eu falei assim, Monique, eu estou indo, você sabe, eu estou indo para Macaé, parece que foi até proposital, Beto, porque ela sabia que eu saía de madrugada sempre, eu entreguei meu filho e falo, Monique, eu vou trabalhar amanhã, porque o Henrique não queria ir, e eu também não queria que ele fosse, mas ela ficou o dia todo, ficou o dia todo, não, que hora que você vai trazer o Henrique? Se você trouxer cedo, eu vou sair com ele, eu vou passear com ele, quer dizer, totalmente atípico, nunca ela fazia essa reação, mas naquele domingo ela me perturbou várias vezes, falando, se eu levasse o Henrique, ela iria passear, na minha cabeça hoje, algo pode ser até proposital, premeditar, beleza, às 4h20 da manhã, que é o horário que eu sempre estava saindo de madrugada para chegar às 7h30, 8h da manhã em Macaé para o meu trabalho, era isso que eu fazia há 3 anos quase, tá? e aí eu falo assim, Monique, eu estou indo para a Macaé, aí ela me liga chorando, vem para o barradó que o Henrique está com dificuldade de respirar, eu falei, o que Monique? Aí ela me liga chorosa, aí o Jairo pega o telefone, irmão, você está onde? Eu falei, estou indo para a Macaé, aí ele já fala outra forma, vem para o barradó que o Henrique está em parada cardíaca, ele já muda o discurso, ela fala em dificuldade de respirar, ele já fala em parada cardíaca, isso eu ouvi, tá? Isso eu ouvi, então assim, hoje olhando todo o cenário, a gente, infelizmente, né cara, é muito fácil ser técnico de jogo jogado, e hoje tem muito técnico por aí, tem muita gente, ah não, que não poderia, essa mãe, que não poderia, ah que o pai tinha que ter tirado, tá, mas vai lá para o pai, fala para o pai hoje tirar ele com a mãe com a guarda e ele fugir com o filho dele para ver o que acontece, vai bater a polícia na porta dele no dia seguinte e aí ele vai, pode ser até preso e nunca, aí vai ficar anos sem ver o filho, é assim que funciona, tá? Então nesse sentido, é muito fácil ser técnico de jogo jogado e eu, o meu grande medo era que eu não poderia ver mais o meu filho, a primeira coisa que eu falei quando ela pediu separação, eu falo assim, Monique, tá bom, tá bom, beleza, vamos separar, mas uma coisa eu te peço, eu quero ver eu rir toda semana, ela falou assim, não, isso aí, você tem a minha palavra, você pode ver a hora que você quiser, toda semana e assim, aí as coisas começam a mudar, ali no carnaval, ela fala que eu só iria ver meu filho com advogados e de 15 em 15 dias, eu saio transtornado, eu saio transtornado, não foi o primeiro dia dele na escola, eu saio mal, pego um carro de aplicativo, o cara fala assim, cara, o que tá acontecendo? Chorando, ele falou assim, cara, eu amo muito meu filho e a mãe dele acabou de falar que eu só vou depois de 15 em 15 dias e com o advogado. Mas com qual justificativa? A justificativa é que o Henrique teve a mesma reação de não querer ir mais pra mãe dele naquele final de semana antes do primeiro dia da escola, entendeu? Ele se agarra no travesseiro, depois ele se agarra comigo, a mãe entra no meu apartamento e fala assim, eu vou levar o Henrique, eu falei assim, Monique, deixa o Henrique aqui e eu tinha tirado férias pra passar com o meu filho, entende? Não, eu quero levar ele amanhã é o primeiro dia da escola, sou eu que tenho que levar e tal, e o Henrique, não, papai, eu não quero ir e ela, eu vejo aquele rosto transfigurado de Monique, larga ele, tira ele do colo, como é que eu ia tirar, Beto? Ela queria que eu arrancasse meu filho do colo e botasse no chão e eu falo assim, não, Monique, você tá maluca, eu falo dessa palavra, você tá maluca, como é que eu faço isso? Aí eu sento no sofá primeiro dia de escola, aí a Monique foi ela e foi a mãe dela, tá? Ela levou a mãe pra levar o Henrique, né? Pra conseguir fazer essa, aí foi assim, filho, amanhã é dia de escola, mamãe quer te levar, não, papai, eu quero ficar, e toda aquela cena, ela joga no dia seguinte de que como foi uma reação de que ele não, eu que fiquei manipulando o meu filho e que a partir de agora eu só veria ele na presença de advogados em 15, 15 dias, entende? Essa era a Monique. É aí que ela falou que você tava fazendo alienação parental, é isso? É, ali ela fala isso. Ou seja, o Henrique ali, ele já devia estar te pedindo socorro, sem saber verbalizar totalmente, e ela se colocou como você, na verdade, fazendo uma chantagem emocional pra que ele não... Assim, e ela ainda fala, cara, ela fala o seguinte, que iria na delegacia falar de mim, e cara, me desculpa, irmão, tô falando de homem pra homem, entendeu? É assim que ainda existe uma sociedade matriarcal nesse país, que a mulher, cara, eu fui aconselhado dessa forma no processo de separação pelo meu advogado, de que a mulher que tem o direito, o pai é o provedor e a mulher que é a garantidora, ela que tem que, a guarda já é 100% da mulher, se ela quiser. E desde que ela seja mãe, e desde que ela seja uma mãe, de fato. Pois é, mas aí nós mostramos agora pro mundo, pro Brasil inteiro, quem é a Monique, a Monique é mãe, cara? A gente vai entrar no crime, eu quero voltar lá pra trás, o que a Monique teve que te encantou pra você ficar 10 anos com ela? Como que vocês se conheceram? Por que que você teria até ficado com ela o resto da vida? A Monique era uma mulher alta, bonita, sempre se vestiu bem, sempre se maquiou muito, isso vem lá da mãe, a mãe, por exemplo, não vai na rua sem se maquiar e sem botar um salto alto, sem se arrumar, é assim, muito vaidosa, a Monique traz essa vaidade, então assim, era loura na época, uma presença alta e tinha esse lado, como eu te falei, as possibilidades naquela época, eu ganhava bem, eu tava trabalhando, trabalhava embarcado e ganhava bem, e eu tava vivendo um momento que eu tava fazendo um curso de aperfeiçoamento pra ser oficial superior, eu sou oficial de marinha mercante, então eu tava fazendo um curso de aperfeiçoamento pra oficial superior e uma empresa custeando tudo isso, e aí eu conheço o Monique numa festa, a gente a partir dali não se larga mais, e aí eu vejo das possibilidades que eu tinha de pessoas, uma pessoa que era bonita, uma pessoa que tinha, que já era professora, a Monique era professora, uma família boa, com pais, com 30 anos de referência, eu fui educado dessa forma de que olhasse para os pais, e como eu falei, eu não casei pra separar, eu queria que, eu sabia o seguinte, cara, ali tem referência familiar, 30 anos de casamento, ela vai falar assim, não, quero também 30 anos pra mim de casamento, com referência, educação, eu sabia que, poderia investir, que iria ter o meu filho, ele iria ter uma boa educação tanto pela mãe quanto pelos avós, então nesse sentido, existia todo um contexto, né, o tempo foi passando, a gente teve crise, crise do primeiro ano, crise de relacionamento, mas ainda assim, eu não casei pra me separar, nós casamos até muito rápido, eu conheci Monique em 2011, e nós casamos final de 2012, né, 14 de dezembro de 2012, é, casamos num curto intervalo, porque eu morava sozinho, morava anos sozinho, e... Não é nem curto intervalo, isso já é o tempo da modernidade, as pessoas casam mais rápido, se elas casam mais rápido, você já era um homem mais de 30 anos, isso já tem muita coisa. E depois de casado, né, cara, botando, botamos em aliança e tudo mais, fica muito mais difícil, né, por quê? Às vezes é só trocar o CPF, né, às vezes não troca nenhum nome, né, às vezes sai uma Monique e entra outra Monique, né, só o CPF que muda, entende? Porque as pessoas, quando vem, é o Mar de Rosa, é Lady Di, é a... Moxa, depois o tempo vai passando, você vai conhecendo no interior, no âmago, como é que é realmente a pessoa. Mas depois de X ano de casado, o tempo de relacionamento fica um pouco mais difícil, né? É lógico, né, a vida é feita de escolhas, né? E aí a gente foi tendo crise, a gente foi, passou por uma crise grande, a Monique voltou para a igreja, foi para a igreja que eu frequentava, ela se batizou, se tornou uma pessoa melhor, e aí depois veio o Henri, o Henri foi no momento que eu estava com problemas de crise do petróleo, o Henri nasceu, eu estava nessa, acho que eu poderia ter emprego, no dia seguinte não ter, e aí eu falo assim, não, não importa, cara, não importa, a gente vai ter o meu filho. E hoje... Foi planejado, o Henri foi planejado? Por mim sim, eu posso falar por mim, né? Eu queria muito ter o meu filho, né? Eu digo, cara, se você me perguntar, eu sei cada minuto, tá? O Henri, ele foi feito dia 7 de setembro de 2015, eu estava trabalhando no Espírito Santo, 7 de setembro é feriado no Brasil, independência do Brasil, e 6 de setembro você sabe, você já sabe que o dia seguinte é feriado, a gente foi para uma boate, tomamos, saímos, nos divertimos e tal, depois nós fomos para o hotel que eu estava hospedado, eu estava trabalhando lá, e aí foi ali, né? Foi ali que aconteceu, e como não lembrar, né? Foi ali, e depois, nove meses depois, o Henri nasce, passamos por um momento muito difícil do processo de gravidez, porque, não sei se todos lembram, mas no Brasil, naquela época, era a época da chikungunya, muitas crianças nascendo com microcefalia, transformei a nossa casa numa redoma de tela, a cama, a cama da Munique tinha tela, a nossa cama tinha tela, para a Munique, não temos escrito, tinha um caríssimo, que ficou um repelente, repelente, na época, não lembro o nome e tal, muito caro, eu comprava caixa fechada, entendeu? Eu ia buscar no Espírito Santo, em qualquer lugar, para que, no processo, depois ali, no meio da gravidez, acho que, a gente teve um problema de, a pessoa que estava fazendo, a senhora que estava fazendo, todo o processo aí, para a menina ser, o pré-natal, desculpa, faltou a palavra, o pré-natal, ela vai lá, que estava sendo feito pelo nosso plano de saúde, era uma profissional muito boa, referência, ela, uns seis meses, ela fala o seguinte, ah não, agora eu não aceito mais o plano de saúde, agora vai ser o particular e a vista, x mil reais, a gente achou aquilo um absurdo, e, depois a gente procura um outro profissional, encontro um outro profissional, o doutor André, um excelente profissional, que, todo carinho, e ali, depois a gente tem um acompanhamento excepcional do processo da gravidez final, e, ao ponto de, a Monique, ela teve uma barriga muito curtinha, o Ria ficou muito pequenininho, ainda tinha mais duas semanas para frente, da, da, da previsão de nascer, e aí eu vou, nesse, a gente vai junto no, no pré-natal, na, na consulta, e quando a gente olha junto com o doutor André, fala, olha, o líquido amniótico estava muito reduzido, e aí o doutor André, pai, ele, ele fala para mim, pai, cara, não vamos correr esse risco, eu falo assim, não doutor, vamos fazer, e Monique, não, mais duas semanas que eu não me preparei, falei assim, não, já ligo para o meu, meu gerente, ó, nós vamos, meu filho vai nascer, vamos tirar meu filho, antes que ele estava curtinho, e com o líquido amniótico já poderia entrar em sofrimento, entende? Então assim, foi uma gravidez um pouco complicada, entende? Por tudo isso que aconteceu, e cara, eu lembro de minuto a minuto disso, de todo esse processo, entende? e ainda assim, né, a Monique de uma maneira muito dissimulada, tentando mostrar, é, uma face dela que não existe, de que, ah, de que eu era, que eu não acompanhei, pô, na gravidez, então assim, eu fui muito, tentaram me expor de uma maneira, para aqueles dois se safarem, né, de uma maneira muito, menina escrupulosa, entende? Ô, Beato, e o Leniel, eu estou falando Leniel, pai, homem, eu fui totalmente investigado, cara, entendeu? A minha vida, ela foi investigada, a Monique e o Jairo, eles só foram dar depoimento em sede de policiais, dez dias depois do falecimento do Henrique, o que que aconteceu nesses dez dias? Eu já sabia que era assassinato, a polícia já sabia que era assassinato, entendeu? O que que aconteceu? Eu fui totalmente investigado, foram no parquinho, onde eu levei o Henrique, pegaram as imagens, investigaram onde eu passei por meu filho, tudo se ele não tinha sido qualquer coisa acontecendo comigo, por quê? Ainda existe nesse país uma sociedade que a mãe é a melhor coisa do mundo e o pai é o desgraçado, entendeu? E aí a gente mostra hoje um lado de que, cara, não tem muito pai aí que é muito mais mãe que muita mãe, né? E que bom que você foi investigado, porque isso também tira qualquer pergunta idiota que alguém possa fazer. Sim, não, cara, o doutor Damasceno, a investigação policial, ela foi incrível, foi da melhor maneira que pode ser, com os recursos que poderiam, que tinham disponível, tá, né? Nós não estamos falando que a gente está nos Estados Unidos, a gente não está falando que é Europa, estamos falando de Brasil. Então, pelos recursos que a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro tinha na mão, foi uma excelente investigação. assim como o recurso que o ML tem, vamos falar do ML, pô, o recurso que o ML tem, ninguém sabe nem o que o ML tem, se tem câmera hoje lá, se o cara tem câmera para tirar foto, se ele tem disponibilidade, estávamos em época de Covid, um monte de corpos, né? Lá para laudar de Covid, e aí com a estrutura que o ML tem, foi a melhor coisa do mundo. Então, falando do instituto idôneo, entendeu? Então, assim, que bom que foi feito, e quando você olha, né? Nas alegações lá, na denúncia, né? Pela Polícia, é colocado meus nomes em letras garrafais, entendeu? De que não tinha nada. A Polícia, quando vai na minha casa e pega o meu notebook, os aparelhos de celular, e eu falo assim, não, toma aqui as senhas, né? Peguei o login, fui pego de madrugada, de surpresa, está lá até hoje, meus celulares. Eu falei assim, doutores, vocês têm uma alternativa para acertar a senha? Ah, foi, não é possível, pai. Data de aniversário do Henrique. É, era o Henrique o aniversário, todos, entendeu? Então, assim, apaixonado pelo meu filho, Berto, entendeu? Eu sou apaixonado pelo Henrique, é, amo muito o meu filho, e vou lutar até o fim por ele. E, Leniel, por que que vocês se separam, você e a Munique? O que que acontece? Bom, já não estava um relacionamento muito bom, né? Já, já estávamos, nós já estávamos frutos, né? a pandemia, o índice de separação na pandemia foi altíssimo, né? E eu sou fruto desse índice. Enquanto eu estava lá e cá, trabalhava embarcado, ia para Macaé, né? ficava um dia fora, dez dias fora, cinco dias fora, uma semana, beleza, para ela era o melhor do mundo, né? Uma semana, cinco dias, pelo menos ali, de segunda a sexta, segunda a quinta, sem ninguém para perturbar, vamos dizer assim, entre aspas, né? Perturbava, se ligava, queria saber e tal, mas, cara, não estou ali full time, olhando aquele ambiente. depois vem a pandemia, a gente fica enclausulado a quatro paredes, sem falar com ninguém, eu e Monique apenas. Então, assim, foram meses ali de que ela não podia ir para o shopping, o cartão de crédito dela eu comecei a controlar, né? Eu comecei a controlar a rotina, e mesmo assim, hoje, com todo esse tipo de controle, a gente sabe, por exemplo, que Monique me deixava com o Henrique, ir no apartamento, né? No nosso apartamento, e falava que ia para a academia e ia me trair com outro cara. Com o Jairo? Com o Jairo, depois, por último, e com outros caras, indo em motel até próximo, né? Da onde a gente morava no recreio do Irmandeirante, entendeu? Isso é provado, tá? Isso é... Mas isso não vem ao caso, nunca fiquei falando, nunca explorei isso, não quero vingança, entendeu? Isso aí é ridículo. Isso não vem ao caso, vamos nos ater ao que... ao que aconteceu com o Henrique. Mas, isso fala muito de quem é a Monique, né? E ali, cara, eu já estava me sentindo muito incomodado de como estava, né? Ela também. E depois eu começo a ver ela querendo voltar, Fazendo uma forçação de barra para voltar para a fase presencial. Ela era diretora de uma escola. E daqui a pouco eu ficava com o Henrique, ela saía para trabalhar nove horas e voltava seis horas da tarde, no meio da pandemia, falando que estava lá. E aí eu comecei a verificar que o negócio não estava certo. E eu tenho uma séria conversa com ela, eu falo, Monique, que, cara, me desculpa, mas não está dando mais. Você não está sendo exemplo, tá? É... Você não está sendo exemplo para mim, você não está sendo exemplo para o seu filho, você não está pensando no seu filho. Ele quer exemplo que você está dando para o seu filho, você não está pensando nele. E aí a gente senta, eu falo assim, Monique, não pensa na minha felicidade não, cara. Pensa na minha felicidade, você se esquece? Pensa na felicidade do teu filho. Aí ela fala o seguinte, não, mas vocês não estão pensando na minha felicidade, eu quero a minha felicidade. eu vi que ela queria a felicidade dela e ali a gente começa ali não, então vamos separar e tal e não deu um ou dois dias eu vejo uma ligação no celular dela em vez de Leniel sempre foi escrito amor e aí eu com ela do lado dela eu vejo uma ligação amor eu tô do lado dela quem é esse amor? eu falei assim, Monique, cara me desculpa, mas você vai seguir a tua vida e a gente se separou dessa forma e ali foi falado por ela pela boca dela ela fala em sede policial de que ela já estava com o Jairo pelo menos desde junho daquele ano, nós nos separamos final de setembro, começo de outubro então ficamos meses me traindo com o Jairo mas só que você esse amor que apareceu no celular já era o Jairo é Jairo, Jairo vocês se separam vocês entram na negociação do Henrique ficar com ela ela já vai morar imediatamente com o Jairo, não? não, não, não ela vai tinha uma casa que eu fiz no fundo dos quintais era um quintal muito grande de Mangua era uma casa boa com piscina na frente que no fundo tinha um espaço muito bom eu fiz uma casa lá e ela vai pra lá com o Henrique a gente já dormiu já morou lá nessa casa algumas vezes as vezes que eu chegava eu chegava de viagem até pela proximidade ali era bom porque a avó ajudava na criação do Henrique os avós ali o Henrique tinha uma outra babá que cuidava muito bem do Henrique ele também pela proximidade ali era muito próximo da escola da Monique onde ela dava aula então assim o recreio onde a gente mora são horas até a escola em relação ali então assim tinha toda a facilidade de trâmite pra lá e pra cá e aí ela vai pra lá pra essa casa que eu fiz e e ela fica ali e ali ela fica já se relacionando com o Jairo até mais ou menos a segunda quinzena de janeiro que é onde eu vou a primeira vez buscar o Henrique no final de semana e eu descubro que ela tá morando no Majestic no condomínio de luxo na Barra ela nem te contou que já ia morar com o filho com outro homem não mais ou menos em outubro ali acho que tem um feriado em outubro final de outubro acho que novembro ela me fala que tava tendo um relacionamento muito ruim com a mãe provavelmente porque a mãe não era a favor das sacanagens dela né enfim não sei também se era verdade se ela tava tendo um relacionamento ruim ou não com a mãe mas no final de novembro ela falou o seguinte ó eu vou começar a procurar numa casa pra morar eu e o Henrique eu falei Munique cara acho que ainda tá muito cedo é vamos esperar essa transição vamos ver aqui daqui a pouco tá vindo a escola do Henrique o Henrique nem na alfabetização tá ele tá na pré-alfabetização né tinha que ter cinco anos pra começar a alfabetização e cara você precisa de todo esse apoio aí no começo vai botar quem dentro de casa de nova babá e tal aí tem a Graciana bom aí ela fala assim não, mas não tô suportando a minha mãe ponto falou isso não falou mais nada lá mais ou menos no começo de janeiro ali na segunda quinzena de janeiro é num final de semana eu pegava o Henrique todo final de semana eu falo assim Munique pra pegar amanhã eu errei aonde e ela fala ela me dá o endereço né do Majestique lá e aí eu não questionei pra mim era o seguinte era tava na casa de uma amiga né passou lá tava lá tava com o meu filho tava lá talvez a filha a amiga tinha uma criança porque o Henrique gostava de brincar com criança levou pra brincar né e dormiu lá só que aí né depois eu descubro né que aquela casa ali que aquele apartamento ela tinha alugado junto com o Jairo pra morar lá com o Henrique na verdade o Jairo alugou né pra morar com o Henrique e ela né no interesse dele da criança e não da mulher quando o Henrique conhece o Jairo ele te dá alguma alguma dica que conheceu ele ele fala então teve uma vez que eu ligo pra ele lá em outubro mais ou menos né e ele tava lá na casa lá dos avós né nessa casa ele tava nessa casa dos fundos com o Henrique e aí ele fala assim papai olha aqui o médico da mamãe eu falei pá médico da mamãe e ele tenta puxar uma foto provavelmente era a foto do Jairo entende porque ela estava verbalizando e botando na cabeça do meu filho que ali o tio né depois virou tio era o médico da mamãe entendeu e depois o Jairo é me apresentado como médico tá ele é me apresentado como médico mais ou menos ali na primeira semana de janeiro acho que o Henrique teve um resfriado muito forte que deu dor de garganta e aí aplicaram o bezetacil no meu filho e aí eu pergunto mas quem clicou o bezetacil ah não amigo aqui e tal e aí era o Jairo entendeu o Jairo entrou como amigo médico no começo amigo médico no começo tá essa era a figura foi me apresentado como médico eu só vou descobrir quem é Jairo vereador sei lá acho que três semanas antes do falecimento do meu filho que ela me mandou uma mensagem ela falou o seguinte você sabe quem é Jairo eu falei assim não é o teu namorado médico não o Jairo é vereador no Rio eu falei não sabia conhecia o Jairo como nada entende também você é vereador não muda e tá inexpressivo acho que 17 mil votos 18 mil votos eu digo assim político serve pra trabalhar pra sociedade ele não é não é até ela trabalha na sociedade enfim não sabia não conhecia ele como nada mas depois ela engrandeceu parece que ela tava como a primeira dama né quando você conhece o Jairo pessoalmente tem um momento não tem sim é nessa primeira é a primeira vez que eu vou pegar o Henri é nesse apartamento é o Henri desce com a mãe é e ela me entrega eu não pergunto que apartamento era aquele vou embora com meu filho e ele não foi eu não tava querendo muito ir tá naquele dia é diferente de todas as outras vezes porque era um apartamento novo brinquedoteca pra um espaço muito legal né com criança e ele tava brincando eu fui buscar ele de manhã ele tava brincando entendeu e ele não queria ir eu falei assim puxa filho vamos passear papai vamos pro shopping com papai vai ser um final de semana incrível o que você quiser fazer e eram todos final de semana assim o que meu filho quisesse fazer a gente fazer entendeu que ele quisesse comer o que ele quisesse passear quisesse no parque cara ele tava sendo maravilhoso só isso já me bastava entendeu não precisava de mais nada e aí ele me fala dentro do carro quando eu pego o Uber eu falei papai o tio me machucou eu falei o que filho o tio te machucou o que tio é esse ah o tio aí eu falei mas você falou com a mamãe filho sim mas a mamãe falou que é sonho eu falei sonho você sonhou eu falei papai eu não sei papai olha só que mulher ela desclassificou o menino como aquilo se fosse sonho cara e aí ele falou assim ah que ela me deixou sozinho com o tio eu falei o que filho aí eu pego o telefone no carro Monique que negócio é esse que tio é esse Monique que tio é esse que você deixou sozinho que tio machucou meu filho não Leniel isso não existe que é não pô esse é o Jairo e tal o médico e tal que eu tô me relacionando você não sabia eu falei eu não tô sabendo de nada entendeu ah não e tal mas eu falei olha só Monique machucou que machucou não mas isso foi sonho isso não aconteceu eu falei Monique quando eu chegar aí eu quero falar com esse tio tá é com você esse tio aí beleza cara foi num sábado aí fiquei o sábado todo com o Henrique ele no celular ele começou a ligar pra mãe né querendo voltar pra brincar e querendo aquele ambiente lá enfim e eu falei assim Monique aí eu ligo pro Monique e falei assim Monique o Henrique ele tá querendo não tá querendo muito ficar já falei de a gente passear de tal mas ele tá querendo voltar é e como eu falei Beto cara eu vivia pro meu filho então o que fosse pra fosse melhor pra ele eu fazia entendeu não me importava e tava doendo que ele não queria ficar comigo no final de semana mas eu cara seria o bem estar dele eu vou fazer o bem melhor como algumas vezes eu fui dormir na casa já não tava separado com o Monique fui dormir lá em Mangu naquela casa que eu fiz mas enfim tava lá fui dormir Monique já não morava mais lá tava morando lá no Majestique pra passar o final de semana com o Henrique porque ele queria ficar perto dos avós eu falei assim tá dona Rosana se a senhora me recebe aí não pode vir tava bem e aí eu fui pra lá e passei ficávamos lá com a avó e tal comprávamos coisas e o certo era ficar comigo no meu apartamento da gente ir passear fazer as nossas coisas né mas não mesmo assim eu ia pra lá e ficava lá enfim e aí foi a primeira vez que eu conheço o Jário eu mando ele descer e aí eu falo assim cara olha só aí ele se apresenta foi até muito cordial na verdade quem conhece ele pessoalmente parece um cordeirinho não é essa não é essa figura psicopata né mas entre pato paredes é um monstro né uma máscara social uma máscara social político verdadeiro político a figura de um político foi educado pra ser político o pai é político no Rio atual deputado estadual candidatura e se ele for psicopata é natural que um psicopata tem uma máscara social agradável sim não descobri e ele foi ele conversou com você não aí eu falei assim ó o meu filho falou que você machucou que aí a alusão do Henrique do machucar era um abraço forte eu falei assim o Henrique falou que você ia dar abraço forte ele falou assim não mas ele pede abraço eu falei assim olha só forte ou fraco eu não quero abraço nenhum tá forte ou fraco eu não quero abraço nenhum e aí? aí ele falou foi até muito cordial não abraço forte eu não vou dar mais abraço nenhum eu falei tudo bem não precisa dar mais abraço nenhum e aí eu falei assim agora pra você e pra Monique Monique eu não quero que você deixe o Henrique sozinho em momento nenhum o Henrique falou que você deixou sozinho com ele ah mas eu não fico sozinho com ele eu falei assim eu não quero saber sozinho eu não quero deixar meu filho inclusive a Babá foi contratada pra isso a Tainá ela foi contratada pra isso e ela falou assim não a Babá foi contratada eu não vou ficar sozinho não deixe e tal e então eu falei assim não quero eu rir sozinho em momento nenhum muito menos que o Jaime entendeu? pronto e foi ali cordial não teve agressividade ele inclusive ele fala né de uma maneira meio jocosa mas não peguei ele fala ah tá Monique tô subindo é tá bom depois aí ela fica mais um pouquinho depois passa pra ele meu telefone aí eu falei assim tá obrigado e foi embora então assim eu dei o recado entendeu? e isso tudo foi antes daquela daquela situação que ela vai com a mãe pra arrancar o Henry de você? sim foi a primeira vez que eu conheço já foi a sua pergunta aquela parte que você já me contou que ela vai e fala que agora é só de 15 em 15 dias com o advogado isso é depois depois isso é depois aquela aquele isso foi mais ou menos ali dia 16 de janeiro esse evento e o outro evento que foi com a mãe foi a semana antes do carnaval foi mais ou menos dia é tá bem próximo da morte dele 8 de fevereiro 8 de fevereiro olha a diferença hein no começo ele queria ficar no prédio que o prédio tinha uma estrutura criança depois ele não quer mais voltar por isso era muito estranho entende? e aí o que que eu entendo? tá eu sou filho de pais separado e eu passei por isso também tá eu fiquei anos pedindo pra minha mãe voltar pro meu pai tá isso isso me doía muito né só que eu era criança eu não entendia que aquilo era ruim pros meus pais entendeu? né já não dava mais pra eles mas pra mim era o melhor cenário eu amava meus pais eu amava estar com meu pai e aí nesse sentido eu tava entendendo que era uma reação do Henrique e a Monique tava falando também que era isso que era a reação do Henrique a essa nova a esse novo lá ao tio entendeu? não que ele tava sofrendo agressão não que ele tava se tinha sido agredido não que naquela primeira vez que ele verbalizou que ela poderia ter naquele momento ali falado assim não eu vou viver o meu amor vou viver o meu minha paixão platônica vou é cara Linial fica um tempo com o Henrique aí né enquanto eu vou viver meu amor com o Jair não ela não ela não ela falou assim não não tá acontecendo nada disso não deu qualquer possibilidade de eu ter e isso me dói muito como pai é um sentimento de impotência muito grande de não poder ter tirado meu filho daquele cenário de agressão entendeu? ela a mãe a babá todos que poderiam e sabiam das agressões que poderiam ter tirado meu filho daquele cenário de agressão nada o fizer entendeu? eles podem ter falado entre eles podem ter falado a babá pode ter falado pra Monique Monique pra babá entre a avó mas pra mim não falaram entendeu? eu que talvez fosse a única pessoa que pudesse tirar meu filho daquele cenário de agressão fui hoje eu sofro e não consegui tirar o Henrique porque quem deveria ter falado não o fez e dentro da sua análise a Linial nem deixaria porque se o Henrique era a ligação de ela morar com ele naquele apartamento e a ligação de ele querer morar com ela você não poderia tirar ela ela não poderia não teria não teria vamos lá são diversos fatores que nós já falamos aqui financeira ela tá recebendo uma boa pensão a Monique já está aprovado entendeu? é que salaudada como narcisista ela é uma mulher narcisista tá? ela é um exemplo de mulher narcisista então assim o narcisista ele não gosta de perder a Monique nunca iria como seria pra ela falar pra família que ela não é como mãe ela não eu não tenho meu filho eu sou narcisista eu não tenho meu filho o filho tá com o pai entendeu ou não? entendi fora isso o ambiente de troca né? dos dois ali a Henrique com o Jário 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 no meio Jário querendo não errir a Monique querendo não errir entendeu? e a eu li alguns whatsapps que você trocava com a Monique até antes da separação e depois você percebia que ela mandava em você? sim lógico porque ali no whatsapp tem uma vez que vocês estão conversando sobre a escola você fala de uma escola pontinha você queria aquele também porque era uma escola talvez mais lúdica alguma coisa e ela eu fiz de tudo eu fiz de tudo o que ela pediu eu não batia de frente porque eu sabia que se bater de frente era muito pior eu vou ter que mudar a sua frase você fez tudo o que ela mandou sim eu percebi pelas leituras do whatsapp eu não estou julgando eu estou apenas interpretando eu sou um bom interpretador ali é muito só para você ter noção eu tenho um advogado doutor André meu amigo pessoal lá de Duque de Caxias fez vários processos para mim de coisa trabalhista é meu advogado até hoje na área trabalhista de outros empreendimentos que eu tive de outros negócios e eu pedi doutor André faz e a Monique conhecia o doutor André falei Monique para não ter custos maiores doutor André eu já pago doutor André doutor André faz nosso processo de separação faz você já fez fez e aí doutor André vai lá de certa vamos para lá e puxando para cá e a gente estava fazendo ali né toda a parte litigiosa do processo né para a questão de chegar no final né percentual muito bom do meu salário mais a metade da babá mais o metade da babá mais o plano de saúde entendeu talvez eu precisasse só dar um percentual do meu salário isso por lei não vamos incluir mais coisas vamos lá metade da babá metade da tainara eu que pagava cartão alimentação cartão alimentação tudo isso foi colocado né beleza o cartão alimentação não entrou no processo mas eu dei você deu é nesse sentido cara eu fiz de tudo que ela impôs e aí cara teve um dia ela nessa correria e hoje eu vendo porque ela queria entrar no tribunal de contas do município ela recebeu um carro do Jair um salário muito ela deixa de ser diretora de escola pra vitória isso e ela vem falando pra mim que queria se separar logo querendo uma velocidade muito rápida do papel falando que ela queria montar um negócio com a amiga dela tá lá nas conversas na amiga dela a Rafaela que é amiga dela que ela queria montar um negócio e a Rafaela só queria montar um negócio com ela depois que ela tivesse separada totalmente porque pra não entrar no espólio se tivesse qualquer problema falei Monique eu tô correndo né tamo aqui o doutor André tá fazendo e aí ela liga pro doutor André e esculacha o doutor André e o doutor André me fala assim Leniel essa mulher é bipolar essa mulher é maluca eu não vou eu não vou mais fazer seu processo de separação busco outro advogado eu falei doutor André pelo amor de Deus vai meu processo de separação essa mulher tá me perturbando pra fazer isso cara eu não sei porque que tem que ser essa correria mas cara faz já tá tudo pronto vai do jeito que tá aí mesmo que ela já acordou e aí ele fala o seguinte Leniel eu não quero mais fazer eu quero nem mais contato com a Monique aí vai Leniel começa a ligar pra vários amigos que se separaram e aí um amigo meu me fala me indica um advogado muito bom na Barra da Tijuca e aí eu falo mostro já o processo tá tudo prontinho eu falo doutor você doutor Pedro doutor Pedro você faz pra mim meu processo de separação ah Leniel faço já custa x dinheiro aí eu falo assim tá cara liga pra Monique aí vê se é isso mesmo que ela quer e ela fala não é isso mesmo foi e cara e brigo pra ser guarda compartilhada foi me aconselhado lá no começo que não fizesse guarda compartilhada porque eu trabalhava embarcado e aí quando eu tivesse embarcado e eu não pudesse pegar ela iria vir em cima de mim porque não pegou e essa era a Monique tô aqui conhecendo a Monique sabia que ela ia fazer isso entendeu e aí eu falo assim não mas eu quero guarda compartilhada eu quero ver meu filho toda semana imagina eu como pai discutindo com o advogado que eu queria guarda compartilhada entendeu e aí com esse advogado novo eu boto guarda compartilhada e passo a guarda compartilhada cara foi uma luta entendeu foi uma luta aquilo ali e esse narcisismo dela fica mais exacerbado quando ela casa porque ela tem uma união estável aí cara ela achou que era rainha da Inglaterra ela tava perdendo pra Monique entendeu aí ela achou que tava com o rei na barriga começou a me esculachar ao ponto cara era uma ao ponto de humilhação acima de mim e tá lá nas mídias que eu por exemplo num dos dias que eu chego lá na casa da mãe daqui a pouco chega frio chega salgadinho coisa que tudo que eu posso pagar entendeu que eu poderia tá lá propiciando eu falei assim mas pra que isso aqui ah não Monique mandou que ela pode pagar assim me humilhando aí eu tava usando muito carro de aplicativo na época porque eu deixei o carro pra ela né na separação eu deixei o carro mais uma coisa tá deixei o carro aí eu por que eu falei assim cara pelo menos eu sei que ela pode levar meu filho no médico pode levar na escola pode levar pra pra qualquer lugar então nesse sentido eu falei assim ah não tranquilo vou deixar o carro pra ela e aí cara eu não tenho problema não cara eu nasci pelado é como eu vim eu vim da eu vim da bachada fluminense cresci sozinho não sabia pular muro comecei a estudar entendeu então assim eu sabia trabalhar eu sei teve a gente que varrechão eu varro então eu falei assim não vamos começar do zero toma aí e aí eu comecei carro de aplicativo e várias vezes ela você vai pegar o Henry vou tá vou mandar o carro de aplicativo aí pra você vir buscar eu falei Monique eu não tô te pedindo nada cara entendeu entende aí um dia eu eu pô eu precisava mostrar meu filho com quatro e poucos anos né começando a querer mostrar qual é a realidade do mundo né aí teve um dia que eu peguei um ônibus com o Henry falei filho vamos andar de ônibus o que a maior parte que as pessoas fazem cara eu andei de ônibus ela quase me matou ela falou você tá andando de ônibus com o Henry eu falei cara qual o problema entendeu de andar de ônibus eu tô ensinando meu filho o que que é um ônibus se fosse em Nova York podia assim qual o problema gente mas assim era uma prepotência muito grande depois tá lá tá lá nas mídias lá ela me mandou uma mensagem uma vez falando assim Liniel não fica triste não isso já morando lá no Majestique lá já com Jair não fica triste não um dia eu vou te explicar o que que aconteceu inclusive eu vou te ajudar a melhorar de vida o que melhorar de vida eu vou te explicar quando você for pegar o Henry essa semana eu vou te contar tudo só não vou te contar por aqui Liniel porque meu telefone é grampeado eu falei grampeado é o Jair o grampeia meu telefone eu falei grampeado eu nem sabia com o que que o Jair era metido entende e aí depois esse mesmo discurso a Monique usa com a família dela né ali nas investigações policiais ela se isola dentro da casa da família tenta segurar a imprensa tentou pegar o depoimento do pai da mãe da família e ela fica isolada dentro da casa falando olha só vocês não falem nada no telefone não porque se vocês falarem o telefone de todo mundo aqui tá grampeado quer dizer é uma forma de botar medo né agora vamos voltar pra aquele triste dia só uma pergunta a Monique e o Jair se conhecem porque ele mora em Bangu também né aliás em Bangu ali na verdade é curral eleitoral né dele e do pai dele né ali a zona da zona oeste é curral eleitoral é ali onde eles arrumam os votinhos deles ali pra do pessoal pagando né a gente sabe né pra é pra se eleger em vereador ficavam trocando ali vereador e deputado estadual agora ele ela teria conhecido ele pessoalmente já se conheciam do bairro sim parece que o que ela fala né de que ele procurou ela na rede social ali era ano eleitoral não sei se você lembra ali era ele se elegeu vereador né em 2020 né de novo mais um mandato e a Monique foi uma das cabo eleitoral né como diretora da escola a escola dela era a zona eleitoral a escola dela tinha urna e ela faz campanha né pro Jairo dentro da própria escola entendeu falavam falam as vezes que elas se conheceram pelo Instagram acho que o Instagram foi uma ligação de algo mais isso é acho que é uma ligação política a Monique era naquela comunidade ali ela trabalhava na comunidade né a escola e ela acabava sendo uma referência como professora diretora local e ali tinha voto a Monique tem voto né ali na região talvez a princípio foi a partir disso né essa buscando apoio eleitoral e aí eles se relacionam vão tomar vinho vão fazer as sacanagens deles aí pelo Rio de Janeiro e aí o chegando no dia no triste dia naquele domingo que você vai entregar o Henry para a Monique eu vi umas conversas suas com ela onde ela fica não vai ser um inferno quando ele voltar porque ele não vai querer ficar ele tem ódio daqui ela fala ele escreve ele tem ódio daqui colocando e você vê e você vê que eu falo eu estou aqui Monique estou falando com o Henry porque eu ficava nesse processo você em momento nenhum fala é ele não gosta mesmo é melhor não ficar aí eu vejo que você ainda fala não eu já conversei não e eu e eu ainda tentando falar filho mamãe é uma mamãe boa filho vai amanhã tem escolinha entendeu por quê porque eu não poderia eu poderia tomar minha atitude e falar o seguinte não não vou entregar o Henry se eu fizesse isso primeira coisa conhecendo o Monique ela iria pra delegacia e tava a polícia lá tomando meu filho juiz qualquer juiz entendeu se fosse juiz a mulher talvez pior ainda né iria dar pra ela que eu não poderia mais ver meu filho e o Isaac ele ali contra mim ia ficar um ano tentando provar que eu era um pai bom só uma pergunta lá da frente vou fazer agora que tem a ver com isso a escola do Henry percebeu se ele tinha algum ou era muito novo ele na escola então o Beato cara pra mim na minha entendimento entendeu sim tá a escola o Henry faleceu né no dia 8 de março né desde que está do óbito a escola isso foi segunda-feira na terça-feira ela nota ela primeiro ela lança uma nota de de falecimento do Henry e logo em seguida eu tenho aqui ela anota ela fala uma nota de de agressão de de violência doméstica tá depois em minutos depois ela apaga tá eu percebo isso eu eu printo isso tem aqui o print e ela vai lá apaga isso e aí eu falo assim cara que violência doméstica ah e ela fala na nota de falecimento do Henry ela fala em 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 queda de cama em queda acidente doméstico tá também ela fala em acidente doméstico eu falo acidente doméstico o laudo que tava pra mim lá fala em laceração hepática hemorragia interna causada por ação contundente o o o policial civil que me entrega faz uma alusão à queda num terceiro andar que caiu da cama que acidente doméstico da onde que veio aquela suspensão aquela aquela pra escola que era isso entendeu e aí depois a gente vê que era foi foi Monique né que fez isso né fez essa articulação com a escola e e ali que começaram né eles aqueles dois começaram a falar foram até em rede de tv falando em acidente doméstico né é vieram com essa tese né foi a primeira tese que eles apresentam lá né primeira tese oficial porque lá no hospital foi falado pra mim e pra médica que eles acordaram simplesmente acordaram e foram lá ver o Henrique ele tava gelado e e e daquelas condições entendeu na verdade o Henrique já tava morto tá Beto é mais ou menos é quando ele sai ali quase três horas ele ficou morto naquele apartamento tá ou mais então assim o que que aqueles dois ficaram ali articulando pensando a gente tem aí é até a possibilidade né a gente ouviu não tenho provas enfim mas que a própria Monique falou de esconder o corpo tá é não jogaram o Henrique pela janela porque senão seria um novo caso Isabela Nardone já tinha acontecido isso no país entendeu e aí estariam falando aqui hoje que o Henrique se jogou da janela entende então assim ficaram ali criando uma hipótese do que iriam fazer então querido nesse sentido é é cara muita coisa aconteceu então sabia que podia ter coisas acontecendo sabia é como eu te falei a gente é fruto da estatística da pandemia né é ali sei lá um mês antes do falecimento do Henrique é 20 quase 20 dias antes do falecimento é 20 dias do falecimento uma professora teve contato com uma mãe é que tava com covid e aí por protocolo é botou a turma toda que teve contato com a professora em em quarentena né 15 dias é é em casa e ali me liga a enfermeira da escola o Henrique já tava em casa mas a enfermeira tava tentando falar com o Monique provavelmente Tainá que pegou o Henrique naquele dia e a enfermeira e a enfermeira da escola fala o seguinte ó pai tô tentando falar com a mãe não tô conseguindo mas o protocolo é esse me explicou o que ia acontecer e o seu filho vai ter que ficar 15 dias na escola em casa e aí o que acontece como eu te falo né a criança ela verbaliza ela verbaliza muitas vezes na escola ela verbaliza no hospital ela verbaliza pro pai porque ela tá buscando qualquer ela tá buscando ajuda e a escola ela entende como uma forma então eu acredito que o Henrique tenha falado sim e por que que eu acredito que o Henrique tenha falado sim no dia do que eu enterrei o meu filho veio uma coroa de flores da escola e tal do marista e apareceu lá a diretora a professora a pedagoga umas quatro pessoas da escola e ali no meio tá um padre né pela Monique tá lá rezando e eu puxo a professora e falo assim olha só vai terminando aí de rezar eu quero falar com todas vocês beleza tá bom pai cara aí eu vou lá saio vou lá atender família e tal vez quando eu olho Beto cadê a professora cadê todo mundo sumiram sumiram então me desculpa querido eu acho que a escola sabia sim aí vamos você já eu quero a Monique te liga quatro e pouco da manhã sabendo já que você até poderia já tá viajando até você demoraria pra chegar e você vai como que é como é a sua chegada entender o que tá acontecendo porque você tinha acabado de deixar o seu filho bem ele chegou na casa da Monique vomitando não é isso não o que acontece o Henrique não queria ir né de qualquer jeito pra casa da mãe entendeu e a mãe domingo inteira me pedindo pra pra que eu levasse o Henrique aí eu falei assim calma Monique deixa eu passar cara deixa por favor passar um dia tranquilo com meu filho e foi e aí por volta de mais ou menos umas 18 horas eu tô eu falo pra ela que tô indo né lá buscar levar o Henrique e aí eu primeiro fico com ele em casa e falo filho parece que já foi premeditado entendeu uma forma de mostrar olha só cara ele tá bem 10 e meia da noite ela me manda outra mensagem e fala o Henrique dormiu talvez esse dia o Henrique dormiu o Henrique morreu e aí eu peço pra orar e aí eu eu acreditava que o meu filho ainda iria ressuscitar eu abro os olhos dele o meu filho já com o olho revirado amarelo entendeu a barriga inchada e o cheiro com o cheiro fétido já perto da barriga a cabeça inchada essa marca daqui né de unha as marcas no braço os hematomas no braço na perna o Henrique já não era aquela criança que eu entreguei e aí esse cara chega e fala assim Leniel a partir de agora você toca aí eu falei assim sim cara eu tô esperando assistente social tá bora mãe aí ele fala assim bora mãe que levanta é a vida que segue é vamos virar essa página vocês fazem outro filho eu falei o que que você falou meu irmão você imagina uma laceração hepática uma hemorragia eterna causada posição contendente aí ele gritou então assim gritou sofrendo ah vizinhos não ouviram tudo bem tem paredes mas a Monique ouviu entendeu a Monique ouviu e uma vez que é processo julgado ambos condenados eu vou dar entrada e vou tirar o Medeiros do nome do Henrique o nome do Henrique é o Henrique de forma que nunca mais Monique possa chamá-lo de filho a Monique não representa ninguém nesse país ela não representa as mulheres ela não representa a mãe ela não representa o ser humano ela não representa ninguém ok